olá tudo bem então hoje eu vou fazer o motivo do meu livro é o número 59 eu vou estar utilizando sobras de linha aqui tá duas cores uma agulha essa daqui que eu vou estar usando é o número 3 que é de 2.3 milímetros ok então é isso eu vou misturar lã e linha essa lãzinha aqui tá bem fina ok e não solta muito fiapo vou começar fazendo um laço mágico e aqui eu faço uma correntinha para aprender tá então aqui eu conto como 1234 aqui nessa argolinha eu faço um ponto alto uma correntinha de separação e um ponto alto é assim que eu vou seguir fazendo sempre tá uma correntinha e um ponto alto então aqui eu já tenho um dois três quatro tá contando com as três correntinhas aqui que eu subi eu vou ficar com dez pontos aqui na argolinha ok separado com uma correntinha ok vão chegando aqui no final eu vou puxar aqui um pouquinho tá eu faço uma correntinha prendo aqui na terceira correntinha 123 com um ponto baixíssimo faço faço uma correntinha vou vir aqui nesse espaço onde tem uma correntinha e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo 123 no próximo espaço um ponto baixo é assim que vou seguir fazendo a volta inteira três correntinhas prendendo com um ponto baixo no próximo espaço chegando aqui uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto meio alto uma correntinha dentro desse espaço um ponto baixo 12345 correntinhas no próximo espaço um ponto vai 12345 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo 12345 no próximo espaço um ponto baixo é assim que eu vou seguir fazendo o terminar fazendo duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto no próximo espaço dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas nesse mesmo lugar dois pontos altos fechados juntos aqui no próximo espaço dois pontos altos fechados juntos 12345 correntinhas novamente nesse mesmo lugar dois pontos altos fechados juntos é assim que eu vou seguir fazendo tá até o final aqui eu faço dois pontos altos fechados juntos separam com cinco correntinhas e novamente dois pontos altos fechados juntos ok então chegando aqui olha só eu venho aqui nesse espaço onde eu comecei tá faço dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui tem as correntinhas que eu subi e o ponto alto eu vou prender aqui no ponto alto tá faço um ponto baixíssimo uma correntinha e posso cortar o meu fio que agora vou trabalhar com outra cor ok então aqui eu amarrei meu fio tá onde tem esse espaço aqui de correntinhas aqui eu vou fazer um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas nesse mesmo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco passo para o próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas nesse mesmo espaço um ponto baixo é assim que eu vou seguir fazendo tá um dois três quatro cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas nesse mesmo espaço um ponto baixo tá bom bom chegando aqui duas correntinhas um ponto alto aqui no ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas um ponto baixo no próximo espaço um dois três quatro cinco um ponto baixo no próximo espaço no próximo espaço é assim que eu vou seguir fazendo um dois três quatro cinco um ponto baixo no próximo espaço ok aqui no final duas correntinhas um ponto alto aqui no ponto baixo agora eu vou repetir a quarta carreira tá uma duas três correntinhas correntinhas nesse mesmo lugar um ponto alto bem no espaço seguinte vou fazer aqui dois pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas novamente nesse mesmo espaço dois pontos altos dois pontos altos fechados juntos passo para o próximo espaço e vou repetir a mesma coisa dois pontos altos fechados juntos cinco correntinhas e dois pontos altos fechados juntos ok ok então é assim que vou seguir fazendo até o final tá então olha só chegando aqui no final vem aqui nesse espaço faço dois pontos altos fechados juntos tá faço duas correntinhas um ponto alto bem aqui onde tem um ponto alto aqui tá faço um ponto alto ok faço uma correntinha nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas vem aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco nesse mesmo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui eu estou aumentando tá então é assim que a gente vai seguir fazendo até o final então aqui no final eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui nesse espaço prendo com um ponto baixo tá agora eu faço uma correntinha e aqui no ponto baixo inicial eu faço um meio ponto alto ok aqui eu faço uma correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui na próxima argolinha um ponto baixo essa argolinha aqui é de um leque ao outro tá e essa próxima eu vou falar que a argolinha menor tá uma duas três correntinhas aqui na argolinha menor eu faço um ponto baixo eu faço um ponto baixo aqui eu faço uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas prendo aqui embaixo com um ponto baixíssimo tá fazendo assim uma argolinha aqui ó tá uma duas três correntinhas no espaço maior um ponto baixo um dois três no espaço menor eu faço um ponto baixo e a argolinha de sete correntinhas aqui três quatro cinco seis sete e prendo aqui com um ponto baixíssimo ok então olha só aqui aqui onde tem um leque vai ficar a argolinha entre um leque e outro eu só vou aprender com um ponto baixo tá eu vou seguir fazendo até o final chegando aqui no final faço uma duas três correntinhas vem aqui nesse ponto baixo prendo com um ponto baixíssimo faço uma duas três quatro seis sete correntinhas cinco seis sete correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo faço uma correntinha e posso cortar meu fio porque eu vou trocar novamente minha linha ok então aqui eu amarrei meu fio tá vou fazer aqui mais duas correntinhas e um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas vou pegar aqui assim desta forma e fazer um pico com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas novamente nesse mesmo lugar mais dois pontos altos fechados juntos passo para a próxima argolinha e vou repetir dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas dois pontos altos fechados juntos um pico com três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo três correntinhas de espaço e mais dois pontos altos fechados juntos é assim que eu vou seguir fazendo tá até o final esse motivo tem 17 centímetros ok 17 centímetros então eu já tenho aqui um pronto tá que já arrematei o fio ok e bom aí vocês podem utilizar essa peça da forma que vocês quiserem eu vou colocar para enfeitar aqui o potinho tá bom é uma canequinha com tampa tá e olha só ele dá certinho certinho tá sem puxar tá certo ok então eu coloco aqui eu faço um cordãozinho com correntinhas apenas tá aí vocês podem estar fazendo da forma que vocês quiserem então olha só eu vou passar nesse espaço tá a cordinha então eu pego aqui a cordinha passo por um aqui assim e vou passando aqui ok vou passar a peça inteira aqui ó cordãozinho tá e eu vou estar utilizando também um lacinho ok então olha só passei aqui tá aqui eu vou dar um nó assim dessa forma tá eu vou deixar assim eu vou passar esse outro fio por dentro desse nó aqui ó dessa forma tá bom aí eu coloco aqui em cima do meu pote e aqui eu puxo assim ó eu vou ajeitar ele aqui tá tá e aqui fica um maior que o outro é só ajeitar o nó tá assim ok aí aqui dá uma puxadinha e ajeita o nozinho aí se arruma aqui né o potinho direitinho e o nozinho aqui também tá então agora essa fitinha aqui eu vou costurar aonde eu vou costurar aqui nessa peça não aqui no nozinho tá eu vou costurar aqui na peça porque aí fica assim dessa forma tá aqui fica solto porque na hora que você quiser abrir o pote né tá bom então olha só eu preguei tá o lacinho na peça tá e deixei o cordãozinho aqui ó solto tá então aqui é só você colocar assim ok certinho aí fica assim tá bem bonitinho uma gracinha né então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau